Hoje, atendendo a um pedido, nós vamos falar sobre o Anel Atlante. Olá, queridos iluminados, Branco de Volta, mais um vídeo. E hoje, atendendo o pedido de uma amiga, a Jane, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre o Anel Atlante. A Jane me perguntou, inclusive, onde eu comprei o meu. Eu não vou falar no vídeo onde eu comprei o meu, mas eu vou deixar anotado aqui embaixo. Como eu não tenho relação comercial com esta joalheria, eu não sei se eu posso, se eu devo, se isso pode trazer algum problema em falar no vídeo. Afinal, vai ser uma propaganda não combinada. Então, eu vou escrever aqui embaixo, se tiver algum problema, eu vou apagar. Mas foi em São Paulo, em um shopping bastante fácil de acesso e tal, eles fazem de diversos tamanhos e com uma qualidade excelente. O contato vai aqui embaixo. Mas vamos lá, o Anel Atlante. Essa câmera para focar coisa pequena não é das melhores não, gente. Vamos lá, eu substituo a imagem depois por outra que eu gravo. O Anel Atlante, ele é um cara que tem um desenho muito particularizado. Por quê? Porque nele está desenhado na parte externa um gráfico radiestésico ou radiônico, algumas pessoas preferem, chamado Triluxor. Este gráfico, ele é proveniente do Egito Antigo. E apesar de chamarem este carinha de Anel Atlante, ele não tem absolutamente nada a ver com a cidade perdida de Atlântida. Algumas teorias afirmam que a civilização da antiga Atlântida foi que formou a civilização do antigo Egito, mas não há nenhuma comprovação histórica arqueológica sobre isso. Em teoria, a civilização do antigo Egito foi formada por tribos nômades do norte da África que rumavam pelo deserto do Saara na direção norte até encontrarem o Delta do Nilo com uma abundância de água doce e terra viável para a plantação. Então você imagina a dádiva que foi encontrar este lugar, o Delta do Nilo, porque quem andava lá no deserto do Saara encontraram um lugar com muita água potável, com animais, plantas, frutas, terra fértil e tal, foi uma coisa para eles um evento. E isso aconteceu depois da Revolução Agrícola, então permitiu a eles que eles se fixassem naquele lugar. Lembrando, tribos nômades do passado eram tribos que se locomoviam de tempos em tempos, normalmente poucos anos, e quando eles chegavam em um lugar, eles faziam um acampamento provisório para durar um, dois, três anos, e eles consumiam todos os recursos que tinham em volta, caçando, colhendo, derrubando árvores e etc. Os animais com o tempo tomavam distância desse lugar, as árvores frutíferas deixavam de existir, se não houvesse uma fonte grande de água potável, tornava aquele lugar muito rápido e inabitável, eles abandonavam aquele acampamento e continuavam para achar um outro oásis. Isso eram os nômades. Porém, no final do período Pleistoceno, mandei agora em Pleistoceno, cerca de 120 mil anos atrás, esses nômades encontraram o Delta do Nilo, e eles fundaram a civilização do Antigo Egito, muito antes de pirâmides, muito antes de tudo isso que você pensa como antigo, eu estou dizendo antigo, antigo do antigo, do mais antigo ainda. Ok, então toda a cultura deles nasceu dali, e não há uma relação com Atlântida. O gráfico Triluxor foi encontrado lá em escavações, e foi entendido dentro dos hieroglifos, das traduções, partindo das tabelas de Champollion, toda uma história sobre os hieroglifos egípcios e tal, entendeu-se que o uso deste tipo de desenho era focado para limpeza energética, tratamento de pessoas, e vários benefícios podiam ser atingidos com ele. Ele é usado, inclusive, como gráficos em radiestesia, em mesas, em trabalhos, com o pêndulo, e ele se apresenta de várias formas. É muito difícil você precisar todas as funções do Triluxor, porque você encontra por aí literatura dizendo que é bom até colocar na maçaneta do carro. Ok, né? Então, assim, sobre uso e função, eu deixo para vocês. Mas alguém, em dado momento, criou o anel, ele é feito de prata pura, os três risquinhos superiores dele. São três filetes de ouro, e ele tem esse desenho bem particular, inclusive com furinhos. Percebam, aqui tem um, no verso tem outro, e se eu continuar rodando, no limite do gráfico tem mais um. E por dentro, ele tem ainda um desenho que parecem diversos e infinitos, que é um outro gráfico encontrado das escavações no antigo Egito. E ele recebeu o nome de Anel Atlante, do mesmo jeito que eu recebi o nome de Rafael, do mesmo jeito que o ar-condicionado está fazendo barulho agora, talvez atrapalhando a gravação, alguém batizou de ar-condicionado. Porque as pessoas se confundem muito em coisas que foram batizadas por causa do nome Atlante, e a antiga Atlântida, supostamente, etc. Eu pretendo fazer um vídeo sobre Atlântida, tá? Mas eu sei que vai ser polêmico, então eu estou me preparando bastante para isso. Esse carinha é muito legal, porque ele tem várias teorias sobre ele. Primeiro, em questão de magnetismo, dependendo da mão que você utilize ele, na esquerda ou na direita, o vídeo deve ter ficado invertido, né? Vocês entendem. Você tem uma absorção, então quando você quer passar uma informação, dar um curso, explicar algo para alguém, é bom que ele esteja na direita. Agora, se você vai receber informação, fazer um curso, é bom que ele esteja na esquerda. E ainda há uma teoria bastante grande sobre os dedos, em qual dedo utilizar. Eu vou ler para vocês uma dessas teorias, tá? É um pensamento, não estou dizendo que é certo, que é correto, etc. É uma linha de uso para o anel Atlante e o gráfico triluxo. Na teoria, se ele é usado no polegar, ele vai trabalhar e melhorar o seu sistema respiratório, ele vai fortalecer seu maxilar, usar linfas, orelhas e faringe. Se você usá-lo no indicador, ele vai trabalhar no seu sistema nervoso, na sua vitalidade, vontade de ação, intestino grosso e toda a coluna. Se você usar no dedo médio, eu não vou levantar para não ficar feio, é esse aqui, tá? Vocês já sabem aqui. Não pode. Se você usar no dedo médio, ele vai trabalhar a sua estrutura óssea e sua circulação, trabalhar problemas com alergias e qualquer coisa relacionada às extremidades, o crânio e os pés. Se você usar no anelar, todo o sistema genital, tudo envolvido naquela região do nosso corpo, tudo que for na parte de digestão, ele vai trabalhar hipófise, tiroide, sistema nervoso simpático e parasimpático. E no dedinho, no mínimo, sistema circulatório, na parte de absorção e entrada direta para o coração, intestino delgado e suas emoções. É difícil, né? Porque aí você teria que ter um anel para cada tamanho de dedo, né? Cada um tem um tamanho diferente, né? O meu eu sempre coloco ele no anelar. E ele se torna um símbolo de poder e energia para você, mas aí vem a grande teoria de que qualquer símbolo de energia, poder, artefato, você cria, né? Por exemplo, eu tenho este outro anel. Ele não é feito em prata, ele não é feito em ouro, ele é feito em aço cirúrgico. Então, assim, não é nenhum metal dado como nobre e específico para tratamentos holísticos, etc. Mas esse anel, para mim, ele tem uma importância tão grande quanto o meu Atlante. Por quê? Eu estava numa viagem em um lugar muito místico, muito legal, chamado Santo Tomé das Letras. Na praça principal, atrás do Banco Itaú, encontrei um, acho que era argentino, que tinha uma lojinha chamada Senhor dos Anéis. E ele faz esses anéis. E eu fiquei maravilhado com a oficina dele, fui ver e tal, não sei o quê. E um dos primeiros anéis quando eu entrei na loja dele que eu vi foi esse, me chamou a atenção. Eu achei ele muito bonitinho. E eu peguei esse anel e eu fiquei com ele na mão e uma moça me levou para visitar, para conhecer a oficina, mostrou várias coisas, colares, correntes e outros anéis e eu com esse cara aqui na mão. Aquela viagem foi tão prazerosa para mim, Santo Tomé é um lugar abençoadíssimo de todas as formas e tudo, tudo correu super bem, foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Que eu comprei esse anel. Então, o que ele como ferramenta tem de específico? Nada. Mas para mim ele significa muito. Então, para mim, esse anel tem um grande poder e capacidade e ele me segue muitas vezes inclusive no lugar deste cara. Esse cara eu deixo ele para trabalhos mais específicos, ele costuma ficar mais em casa, mas quando eu saio eu vou tratar pessoas, vou trabalhar em lares e etc, etc. Normalmente eu vou com o meu companheirão de Santo Tomé das Letras. Inclusive, vocês podem ver ali no fundo tem aquele chapéu velho ali, tem até um buraco nele já. É um outro ícone para mim de... Ele me acompanhou em todas as viagens. Se eu saio aqui de Santo e vou a São Paulo comprar material, eu não uso ele, mas ele vai comigo no carro. Para qualquer lugar que eu vou eu levo esse chapéu. Ele já viajou muito comigo, podem crer, muito. Ele já fez muita coisa boa comigo. E ele, para mim, é um outro símbolo de poder. Ele não é nem feito de metal, nem nada do gênero. Ele é um chapéu velho, feito de lona de caminhão usada. Mas então é isso que eu digo. Você precisa necessariamente ter um anel atlante de cobre, olha eu, de prata com ouro e... Não, às vezes algo que você cria e para você é importante e especial vai ter o mesmo poder ou até mais do que um que alguém criou, que alguém disse, que alguém contou a história de algo que talvez não tenha comprovação. Então eu gosto muito da nossa cocriação com Deus. Eu gosto muito do que nós criamos, do que nós acreditamos e do que nos deixa confortável. Como por exemplo, eu uso este Orgonite, foi o primeiro quadradinho que a minha mãe fez e eu roubei dela porque ela não me deu, eu roubei mesmo na cara de pau e para mim ele é muito importante. Então, meus amigos, essa é a explicação rápida sobre o anel atlante e a sua capacidade de desenvolver qualquer anel, ou seja, Jane, escolha um anel e crie o anel da Jane. Ele vai ser tão poderoso quanto o famoso e caro atlante. Hashtag fica a dica. Valeu, pessoal, o link aqui embaixo, como eu falei, não esqueçam da nossa loja, eu não vendo anéis atlante, não vendo, mas eu vou indicar onde eu comprei o meu, gostei demais, mas lembrem-se, o poder da criação está por decreto divino com você. Crie. Sejamos todos luz. Sejamos todos luz.